Meu nome é Juliana Claro, eu represento o grupo LCI Education Network, que é um grupo de instituições e escolas espalhados em 23 campos ao redor do mundo. Eu sou Global Admissions aqui no Brasil, então no Canadá nós temos o LaSalle College Montreal, que é onde nasceu o grupo, há mais de 60 anos. Tem o LaSalle College Vancouver e tem também as escolas de línguas, que ficam dentro do campus do college, então o aluno que vai para fazer um curso de inglês ou de francês em Montreal, ele tem essa experiência numa atmosfera universitária. Então o LaSalle College Montreal, ele fica na St. Catharine Street, que é uma das ruas principais da cidade, e ele é um campus de nove andares. Apesar de nós sermos um college privado, nós somos subsidiados pelo governo. Para os alunos internacionais, eles pagam muito similar a um college público. Já em Vancouver, nós também somos um college privado, porém tanto os cursos de bacharelado quanto os cursos de degree, eles dão a elegibilidade para a experiência de trabalho depois dos estudos. A escola começou como uma escola de moda. Lá em 1959, nós éramos 14 alunos. Hoje, em Montreal, são mais de 60 opções de curso. Quais são os cursos principais? Design, Fashion Design, Fashion Marketing. O leque é bem grande para Montreal, então temos na área de administração, na área de TI, design gráfico, de logística, educação infantil, business. A partir do aluno que sai do ensino médio, temos também cursos já para alunos que já têm background, já têm uma especialidade e vai dar sequência nos seus estudos. O Vancouver é um college muito artístico. Cinema, área de games, de fashion, graphic, interior designing, de culinária. Nós temos cursos de certificado, que são três meses, cursos de diploma e cursos de bacharelado. No College de Montreal, por estarmos na província do Quebec, as regras são diferentes de outras províncias. Então é o DEC, que é o Diploma de Estudos Colegiais, o AEC, que é o Atestado de Estudos Colegiais, e nós temos também o DEP, que seria o Diploma de Estudos Profissionalizantes. Nos cursos DEC e AEC, todos eles que tenham 900 horas ou mais, são elegíveis ao PGWP. É uma sigla de Postgraduate Work Permit, que o aluno, além de estudar, ele vai ter a experiência de trabalho depois dos estudos. Nós temos um departamento de carreiras, ele prepara o aluno para as entrevistas, para fazer carta de apresentação, desenvolver o currículo. Muitos alunos que saíram do emprego e quiseram se recolocar, então eles usaram o departamento de carreira. Na área de moda, nós temos a The North Face, nós temos a Aldo de sapato, na parte de culinária, restaurantes, spas, hotéis. Inclusive, em Montreal, nós temos um programa que se chama WSP, que é o Work Study Program. Vamos supor, ele vai fazer um curso de três anos, e nas férias de verão dele, ele quiser trabalhar, porque não é obrigatório ele quiser, nós colocamos ele dentro de um parceiro para trabalhar, e depois, ao final do curso, essa experiência é anotada no histórico escolar dele. Nós já temos uma bolsa muito bacana no College de Vancouver, que é para o Associates of Arts Degree, que é um curso de dois anos elegível ao PGWP. Nós temos uma ação promocional que nós fizemos junto com os alunos, de um curso que custa 33 mil, ele sai por 15 mil dólares. Então, é uma bursary de 18 mil. Mas é muito importante que o aluno saiba que ele precisa ter um compromisso, uma nota mínima a cada trimestre. Se a escola faz eventos, ele precisa participar. Hoje, a ONU é uma parceira oficial. Muitas vezes, os alunos pensam que fica mais barato ele vir fechar comigo direto, e isso não é uma verdade. O mesmo valor de curso que ele vai pagar para a instituição, ele vai pagar através da ONU. O que diferencia são alguns serviços de visto, de traslado, que ele vai pagar de qualquer forma. Então, não fica mais barato ele fechar direto comigo. O Canadá é aberto para novos imigrantes. Então, se você, ou você e sua família, ou você e seu partner tiverem interesse em um novo destino, um recomeço de vida num lugar bacana, o Plano Canadá é muito fácil de tirar do papel e seguir em frente.